Pling! 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 Ela é uma arma que ela tem o ataque meio quebrado, porque a animação de ataque dela em si foi feita para você ficar girando, e aí que mora um dos primeiros problemas, o ideal com essa arma é que você literalmente fique parado, porque quando você ataca, você força, o personagem vai ficar parado, e isso te deixa vulnerável, o primeiro problema dessa arma é esse. Segundo, o fato de você ter que girar a arma, ela vai dar um golpe, ela completa um giro, dá outro golpe, ela completa outro giro, dá outro golpe, então assim, ela é uma arma com uma cadência lenta, se você for usar da maneira que ela foi dita para ser usada. O que eu fiz para essa arma ser um pouco mais útil? Eu fiquei spamando o ataque dela, então eu fiquei clicando no ataque dela várias vezes, e aí vocês veem que ele tem esse ataque estranho, que ele fica tipo, como se estivesse martelando no inimigo, né? Ele bate de cima para baixo e fica tipo, dando umas porradinhas, né? Mas o crítico dessa arma, ela é bugado. Você pode tentar girar o mais rápido possível ali a Morning Star, eu tentei fazer isso, mas cansa de fazer uma gameplay completa, uma run inteira fazendo isso, de ficar girando. Então é muito melhor você ficar spamando o botão, eu achei que dá mais certo. E como essa arma dava bem pouco dano, eu tentei otimizar essa build o máximo que eu podia para tentar forçar ela a dar mais dano, tá? Uma outra observação interessante sobre essa arma, quando você pula e ataca ao mesmo tempo, é... Cara, essa arma está bugada de muitas formas. Quando você faz esse movimento de pular e atacar, às vezes você sai voando para cima, tá ligado? Tipo assim, ele meio que pega impulso e vai, tá ligado? Ele sobe ali, às vezes isso vai te atrapalhar muito. Já aconteceu algumas vezes ali, não cheguei a morrer por causa disso. Mas no meio do combate ali, é um pouco bizarro. E o alcance da arma, às vezes, tipo assim, mostra que a bolota ali está acertando o inimigo. Né? A estrela na ponta da arma, que é uma estrela, né? O pessoal chama de estrela. Ela, tipo assim, claramente pegou, mas ao mesmo tempo não pegou. Então eu não registro o ataque. E vocês estão vendo que ela fica com esses bugs gráficos aí também. Quando você dá o ataque e você interage com alguma outra coisa, ela fica bugada no cenário. Ela também, às vezes, devolve projéteis nos inimigos. E você fica, tipo, ué, o que aconteceu, sabe? Tipo, tem um inimigo ali que ele joga uma bomba rosa em você e você consegue meio que devolver ou cancelar ela no meio do ar. É muito estranho. É bem esquisito mesmo. Essa arma, ela é muito, muito atípica. Ela é esquisita pra caramba. E o que eu levei pra tentar deixar essa arma melhor, né? Eu levei a mutação vingança com o frasco do Blasphemus pra poder fazer aquele combo que vocês já conhecem. Aumentar meu dano quando eu recebo dano, etc, etc. Aquela coisa que vocês já estão cansados de ver. Eu levei frenesi, porque eu tava tomando umas porradinhas chatas e eu queria, tipo, economizar frasco pra última batalha. E eu falei, bom, essa é uma arma meio ruim, então eu vou tentar guardar o máximo de frascos aqui. Porque vai que na batalha final eu tenho muitos problemas contra o colecionador. Se bem que eu tô acostumado com ele, né? Então, desviar pra mim não é um problema nem bloquear, né? Porque eu tava com escudo também. Esse é o escudo, acho que, não sei se é o escudo de combate. Eu acho que é o nome... Eu não sei se o nome é esse, mas é algo nesse sentido. Se você dá o parry, você ganha 50% de dano por alguns segundos. Não sei se é 5 ou se é 8 segundos. Por aí. E eu também levei fredas abertas pra dar uma amplificada no meu dano. E tentando colocar as passivas das minhas armas com dano bônus em sangramento. Pra dar uma ajuda no dano. E por fim eu levei o gato da Maria, né? Inclusive, eu queria falar um pouco sobre ele. Ele é um pet muito legal, muito divertido. Mas como todos os pets, né? Como vocês já perceberam. Boa parte dos pets eu não gosto muito de utilizar. Porque é aquilo. Tem coisas melhores do que um pet nesse jogo pra você usar. Às vezes uma torreta. Às vezes uma habilidade. Como, por exemplo, a pitura do gigante. Em alguns casos tem, né? Algumas outras coisas que vão ser melhores. Do que os pets. Mas o gato, ele tem algumas propriedades interessantes. Quando você deixa ele solto. Ele vai atacando os inimigos ali. E quando ele achar conveniente. Quando ele encontrar com o inimigo ali no caminho. Que ele vai ficar passeando ali, né? Quando ele encontrar com o inimigo. Ele vai dar umas patadas ali. Vai machucar o cara lá e tal. Nenhum dano absurdo. Se você chamar ele, ele fica nas suas costas. E te ajuda a bater no alvo. O que, isso assim, é bem bacana. Pode te ajudar bastante. E se você ativar ele, quando ele estiver nas suas costas. Ele dá um rugidão e dá uns golpes, né? Como se fosse um tigre, né? Ele fica no formato de tigre ali e tal. E dá um dano decente. Vocês estão vendo que em alguns casos. Eu dou bastante dano no chefe, né? Mas em outros casos, é um dano muito irrisório. É bem, bem ruim. O que eu percebi é que você ficar com a ponta da estrela apontada pro chefe. Ou seja, você ficar balançando ela no chefe ali. Isso ajuda a dar um dano legal. Só que ela é bugada. Você literalmente... A descrição fala. Você tem que girar ela pra você poder dar o crítico. Mas não. Só de você ficar mexendo ela. Tipo, fazendo ela fazer aquele movimento de cobra, sabe? Tipo, ficar um... Tipo, balançando pra frente, sabe? É meio estranho explicar sobre essa arma. Ela é toda esquisita. Mas às vezes ela dá crítico na ponta de você ficar balançando. Às vezes não dá. E a melhor situação de usar essa arma é você ficar spamando o ataque pra você não ficar preso no chão. Porque ele se prende no chão, né? Ele fica parado. Vulnerável, né? Mas ao mesmo tempo que ela tem um dano fraco e um dano estranho, ela tem um dano bom. É estranho dizer isso, né? Ela é uma arma... Dentro das armas ruins, ela é muito boa. E por que eu falo isso, né? Porque perto das armas boas que a gente tem no meta, ela não é tão boa. Mas olha o dano que eu tô causando no colecionador. Não é ruim. Porque, óbvio, que eu amplifiquei o dano da build, né? Eu consegui deixar a build mais forte. Com as mutações, né? Com aquele combo do meta que você já conhece e tals. Mas se você fosse comparar essa arma com outras armas fazendo esse mesmo combo, eu daria muito mais dano. Muito. Então, tipo assim... Dentro das armas ruins, ela é a melhor. Pelo lado positivo, né? Não, tipo, a melhor das armas ruins. Ou seja, ela é a pior, sabe? Enfim, acho que vocês conseguiriam entender. Não é o tipo de arma que eu usaria novamente. Acho difícil que você se interesse por essa arma pela quantidade vasta de armas que a gente tem no Dead Cells. Mas se você quiser tentar se divertir, eu acho que pra chefes que são grandes, por exemplo, Mamatic, Conjuntiviteos, essa arma seja um pouco melhor, né? Por causa que eles são inimigos maiores. Então, talvez você consiga fazer o giro e aí amplificar o dano, deixar a coisa mais interessante. Mas eu uso... Eu gosto de usar o parâmetro do colecionador pra dizer se a arma é boa ou não. Se a batalha do colecionador acabar rápido, ela é muito boa. Se ela não for tão... Não for tão rápido assim, a arma é mediana, né? Mediana pra ruim. Se demorar muito, a arma é horrorosa. Então, nesse caso aqui, foi de mediana pra ruim. Então, dentre as armas ruins, ela é a melhor. Comenta aí embaixo o que você achou. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.